Música Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente já chegou aqui em Campo do Jordão A gente tá aqui no hotel Hotel é uma engraçada, parece uma zoca Então, a gente tá descendo aqui agora Vou lá comprar água Aqui na recepção do hotel E mais tarde, a gente vai lá Por Motocycle, Campo do Jordão Tô muito, muito, muito ansiosa E muito feliz por estar aqui Porque, gente, a cidade é maravilhosa E eu tô falando alto, não sei se tem gente dormindo E é isso aí, gente, dá um oi aqui Tá o Leandro E a Letícia Oliveira Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês E é isso aí, galera Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês E aí, galera, mais um vídeo no canal Então, galera, a gente tá aqui no Mega Cycle Em Campo do Jordão Tá frio pra caramba E dá um oi aí, Leandro Oi, gente Gente, tá muito frio Tá demais, gente É mesmo, né? É um campo de futebol É Então, galera Então, olha aqui, ó No meu vlog A gente tem que ir com eles Com essa família a dez Muito frio, né? Muito frio, né? Ai, ai A gente encontrou o tiozão ali Ai Ai, agora a gente tá aqui, entrando no evento Conhecendo as motocas Tá aí, galera Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Vamos nos stands E aí, galera Estamos aqui no... Não sei No centro de Jordão No centro de Campo de Jordão É, a gente tem o centro de Campo de Jordão Maravilhoso Vários restaurantzinhos Vários barzinhos Que o Socomê É um chique É mesmo Dentro desses barzinhos Com uma lareira E tal Nossa, que é um chique, gente Estou me passando um chique Muito bom Estamos sendo ricos Só passando E aí, galera Estamos chegando aqui no evento Hoje é domingão A hora de a gente ser feliz Caramba, tá muito top hoje então, gente Ontem a gente veio à noite Achando que o evento ia bombar à noite, né? Mas o evento bomba durante o dia É isso aí Vamos curtir o evento hoje, mas tarde a gente vai embora Caramba, eu queria estar com a Valentina E aí, galera, chegamos As mococas Assim, várias mococas E aí, galera, que é um chique E aí, galera, que é um chique Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau